Cada vez mais, tá chegando gente Cada vez mais, tem o 14, aê Cada vez mais, tá juntando gente Cola com uma chega mais, vem com a gente Aumentando essa corrente O povo tá colado com o Léo Que festa bonita de se ver É Léo, é 14 na cabeça Colado, colado com você Em quatro anos ele fez Nossa cidade avança Ainda tem muita coisa pra fazer, eu sei Então cola com a gente, cola com o Léo e 14 Deixa o cara trabalhar Vem, 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 vem É o 14 E cola, e cola, e cola, e cola, vem Cola com a gente, cola com nós, cola com o Léo é o 14 Cola com a gente, cola com nós, cola com o Léo é o 14 Cola com a gente, cola com nós, cola com o Léo é o 14